Eta, botina Eta, botina Eu peguei o trem de ferro Fui saltar em Bras de Pina Eta, botina Eta, botina Eta, botina Sou um homem infeliz Amar foi minha rua Eta, botina Eta, botina Eta, botina Safado sem meia não combina Dona Maria das Corro Quegue ouro, quegue a Dona Maria das Corro Quegue ouro, quegue a Canto faz dar na cabeça Como nas cabeças dá Dona Maria das Corro Quegue ouro, quegue a Dona Maria das Corro Quegue ouro, quegue a Não dá pro meu almoço, Nelson Que dirá pro meu jantão Dona Maria das Corro Quegue ouro, quegue a Dona Maria das Corro Quegue ouro, quegue a Chuva grossa não me molha Serenu quer me molhar Dona Maria das Corro Quegue ouro, quegue a Dona Maria das Corro Quegue ouro, quegue a Dona Maria devagar Mata, pois, sem segurar Dona Maria devagar Mata, pois, sem segurar Menina de doze anos Chora pra me acompanhar Dona Maria devagar Mata, pois, sem segurar Dona Maria devagar Mata, pois, sem segurar Amado sua namorada, Nelson Que ela quer me namorar Dona Maria devagar Mata, pois, sem segurar Nossa Senhora da Penha Que altura foi morar Dona Maria devagar Mata, pois, sem segurar Dona Maria devagar Mata, pois, sem segurar Quem mandou duvidar Quem mandou Quem mandou duvidar No dia que eu tô zangado Tenho vontade de atacar Eu canto manifestado Meus espírito querem chegar Quem mandou nos visitar? Uma chama quebra a outra no meio do canaviar Quem mandou nos visitar? A nega brigou comigo porque mandei trabalhar Pediu para tomar banho na ilha de Paqueta Pediu para tomar banho na ilha de Paqueta Pediu para tomar banho na ilha de Paqueta Pediu para tomar banho na ilha de Paqueta